Augusto Peleme faz revelações inéditas quanto às vantagens que Moçambique vai ter com a extradição de Manuel Chang aos Estados Unidos de América. Veja este vídeo. O ex-ministro das Finanças de Moçambique, Manuel Chang, declarou-se inocente no Tribunal de Nova Iorque na primeira sessão do julgamento relativo ao escândalo das dívidas ocultas depois da sua extradição da África do Sul. De acordo com a agência de informação financeira Blomberg, o suíço distrital Nichols Garofis considerou haver risco de fuga e negou por isso o pedido do ex-ministro de libertação sob fiança. Há quem diga que a ida de Manuel Chang aos Estados Unidos não vai beneficiar em nada ao povo moçambicano. Se for já a perceber essa retórica de onde vem, na sua maioria vem de todos aqueles que se beneficiam direto ou indiretamente do bem bom das elites moçambicanas. Por quê? Dizer categoricamente que Moçambique não se beneficia em nada não é justo. Porque se Manuel Chang vai aos Estados Unidos e conta todo o enredo daquilo que aconteceu, no mínimo, aquelas pessoas que foram absolvidas ou que não estão entregues à justiça aqui em Moçambique, acham que estão safas, estão livres, essas vão ser colocadas dentro do processo e, no mínimo, os seus bens vão ser recolhidos, como fizeram com os outros, para se reverter a favor do Estado moçambicano. No mínimo, alguma coisa grande ou pequena vamos sair a ganhar. Mas há uma coisa de se aprender nesse todo o enredo das dívidas ocultas, principalmente da PGR, que, na minha opinião, a Procuradora-Geral da República de Moçambique devia ser responsabilizada por ter usado o dinheiro do povo moçambicano para coisas que ela mesmo sabia que eram um caso perdido. Porque andaram a levar dinheiro para pagar os mabundas, os escritórios mabundas. Então, nós, se tivéssemos uma polícia judiciária independente, uma justiça independente, devia a Procuradora ser investigada, todos aqueles que fazem parte, serem investigados, para saber quanto ganham de comissões aos dinheiros foram dar os escritórios de mabundas. Porque ali, ali, nós provamos, mais uma vez, que somos um Estado falhado. O que não faz sentido para um grupo de juristas que, na minha opinião, acho, ao ascender os cargos mais altos de uma PGR, é que são juristas de classe alta. Moçambique não tem acordo de extradição com a Ficato Sul. Moçambique não emitiu nenhum mandato de captura do Manuel Chang. É os Estados Unidos que emitem. E os Estados Unidos têm um acordo de extradição com a Ficato Sul. E nós andamos a submeter vários requerimentos para a Ficato Sul a pedir extradição, mesmo sabendo que não temos nenhum acordo de extradição. Ou seja, estávamos a gastar dinheiro por querer gastar, por querer fazer manobras dilatórias. Ou seja, eu até chego a pensar que queriam que Manuel Chang morresse naquelas cadeias. Só como Deus é bom, é maravilhoso, e nada é oculto que não seja revelado. A seu tempo, Deus sempre quis isso. E eu sempre orrei em Maçã, que o julgamento de Manuel Chang tinha que acontecer antes das eleições autárquicas. E está a acontecer como eu pedi a Deus. Hoje eu me sinto feliz com o meu Jesus, porque ele atendeu a voz de um pobre pecador. O que significa isso, doutor? Significa que a sociedade vai perceber o que é a Frelimo. O que é a Frelimo? Porque eu também tive a oportunidade de assistir o discurso de João Lourenço. Sabe, aquilo dói a alma quando você olha para trás e percebe quantas pessoas morreram nos hospitais por falta de remédio, de um paracetamol. Olha para as escolas, nossas crianças estudarem no chão. Você olha para as jovens que estudam, terminam a faculdade, com tanto sacrifício dos seus pais, estão a deambular na rua, sem nada. Me dá só 10 segundinhos. O João Lourenço. Quando se concebe este projeto da proteção da zona exclusiva especial em Angora, era ministro da defesa. Aqui em Moçambique, quando se projeta o projeto da proteção da zona exclusiva especial, o ministro da defesa é o atual presidente. Significa que o outro presidente deixou o legado, o outro cumpriu. Aqui em Moçambique, o outro presidente deixou o legado, o outro não está cumprindo, nem está a honrar. Não só, aqui podemos tirar uma lição, maçã. Quem não é sério? É a Previvesse ou são os nossos terroristas da Frelim? Aqui, com esta aparição de João Lourenço, está comprovado que a Previvesse não é aquilo que nós ouvimos, que é um grupo de aldrabões, de mafiosos. Não. Porque há uma pergunta clara ao João Lourenço sobre a credibilidade da Previvesse. Ele responde claramente. Está aí o resultado? Ou seja, ele diz com A mais B que a Previvesse é uma empresa séria. Ou seja, será que... Quem é o problema, maçã? Quem é o problema? É a Previvesse ou é o grupo dos membros do partido Frelim que se juntaram para delinquir, para desgraçar o povo moçambicano? E na opinião do Ilustre, onde é que está o problema? Está nos dirigentes da Frelim. Estão nos dirigentes que governam o país há 48 anos. Sem dó nem piedade. São insensíveis ao sofrimento das pessoas. Sabes, hoje vi em um dos canais televisivos os representantes do município de Maputo. Porque as pessoas... Não tem transporte. Nós temos problemas de transporte gravíssimos. Porque não temos viés de acesso. Aliás, quero dar uma assessoria ao presidente do município de Maputo e da Matola. Podem comprar os machbombos que quiserem, inventarem tudo o que quiserem. Se não tem vias de acesso, vamos continuar a ter problemas de transporte. Criem vias de acesso. Temos tantos machbombos, tantos minibases. Só precisamos de vias de acesso. Agora, para fazer sofrer as pessoas, se você tem um cara que dá boler a alguém e te ajudar com portagem, vão te penalizar 15 mil meticais. O vídeo ainda continua, mas vi mesmo para lhe pedir a sua subscrição, já que és novo na família Felcate. Seja bem-vindo, se subscreva, ative o sininho de notificação e, claro, deixe o seu like e comentário. E partilhe também. Continue vendo o vídeo. A minha opinião era de ser julgado fora do país, porque aqui ele terá defensores, defensores. Por isso, deve ir. Vai. Vai. Não acredita no funcionamento das instituições de justiça do país? Eu não acredito. Eu não acredito. Vai. Não acredito. Não acredito. Vai. Parabéns para os Estados Unidos, pelo que ele fez, para aquele homem. Aquilo que é para resolver o problema do povo, esses dirigentes, esses dirigentes que eu chamo de matequenhas, mas as pessoas às vezes riem, mas é verdade mesmo, é matequenha. E quando eu falo matequenha, é porque precisamos de tabular, de tirar a franilha do poder, para que as pessoas sintam o valor do Moçambique, as riquezas que o Moçambique tem. Voltarmos a ter orgulho de ser moçambicano. Hoje, perdemos o orgulho de ser moçambicano. Sabe quando chegam os dias festivos, dia da independência, dia... Já não há aquele entusiasmo que nós tínhamos nos anos 80, em que tu saías, amanhã é dia 25, dia da independência. Gritávamos com alegria nas escolas, 1 de junho, 16... Era dia festivo, 7 de setembro. Agora não. Por quê? Porque perdemos, porque... Não nos sentimos orgulhosos por ser moçambicanos, não por culpa nossa, mas por culpa dos dirigentes que nós temos. Ou seja, o país, Moçambique hoje é vítima, é vítima dos seus dirigentes. E não adianta, não adianta, desde que começou as eleições nesse país, em 94, que me ajude, João Maçango, o lema do Partido Frelima é combate a corrupção. Vamos combater a corrupção zero, vamos combater fome zero, toda hora. Mas como combater a corrupção? Se eles mesmos, eles, eles os dirigentes... O ministro ganha 200 mil medicais em três anos, o patrimônio dele é de 100 milhões. Apanhou aonde? Encontrou aonde? E se eles, olhando para eles mesmos, um ministro anda com carros de 30 milhões, mas ganha 200 mil, tirou 30 milhões e foi comprar uma viatura, um Rolls Royce de 50 milhões. São os nossos dirigentes, o filho dos nossos dirigentes, andam com o Rolls Royce, trabalharam quando, Maçango? Mas a procuradora não vê, há de caçar o polícia, o Cisentinho, coitado ali, o polícia de trânsito. Esses dias viam o polícia de trânsito a ser perseguido, quanto corrupção, coitado. O polícia, a de mar, a entrar nos becos a correr, porque lhe viram levar sem medicais. Então, como combater com esses dirigentes? Então, Maçango, nós somos vítimas do governo que nós temos, eles estão a estragar o país, estão a desgraçar o país, porque eles têm acesso aos hospitais no exterior, por isso que não valorizam a classe médica, aos técnicos de saúde, porque quando ele ficar doente vai às clínicas, porque os médicos estão em greve no hospital público, não estão em greve nas clínicas. E quem vai às clínicas? És tu? Sou eu? Não, são eles. Por isso, não vão resolver tão já o problema dos médicos. E quantas pessoas estão a morrer? Quantos Maçangos vieram de Chidenguele, com a operação cirurgia marcada, e chegaram aqui, não há cirurgia. E na tua casa, você que é teu avô, só tem um quarto que é seu, porque você não tem condições, e ele não tem onde dormir. Mas esse governo tem sentimento. Então, são esses que apoiam que Manuel Chidengue não venha a Moçambique e não vá aos Estados Unidos. Obrigado, Ilustre. Pois é, então. Aí, Augusto Peleme faz essas revelações das vantagens que Moçambique vai ter com a extradição, não é? Com a extradição de Manuel Chidengue aos Estados Unidos. Pois é, também, deixa aí ficar bem claro que os que se sentiam de que já estamos safados pelo crime que cometeram, do desvio, do roubo desse dinheiro, com essa extradição, aí já começou a se preparar, porque irão, sim, de alguma forma, como Augusto Peleme deixou ficar aí, de alguma forma, de pequena ou grande parte, eles irão, sim, responder por esses crimes. Eu sou Antônio Jôni, até lá. Eu sou Antônio Jôni.